Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês com mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é a respeito das notícias do mês de junho e de julho, então por favor fiquem até o final, valeu! Oi pessoal, então, acabei de chegar de férias, foi uma férias bem corriada, mas é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo, tá? Foi bem corrido mesmo porque a gente providenciou muitas e muitas coisas para vocês, tá aqui ó, o protótipo da Caçadora Mais, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de junho e de julho atrasado, né? Junho está atrasado, mas vamos ao que interessa. Mas vamos começar com algumas promoções para vocês aqui. Vamos lá pessoal, então a respeito do sorteio da Caçadora Tradicional com cano de 24 polegadas, que está aqui ó, nessa bolsa aqui, essa bolsa maravilhosa, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês, tá? O sorteio pessoal, o sorteio é dessa caçadora, tá? Tá aqui pessoal, a Caçadora Tradicional, tá? Não acompanha a luneta, então você que quer participar desse sorteio, basta você acessar o site Churros Matador, você pode adquirir 100 reais em churros, que te dá direito a um cupom que você vai concorrer a essa caçadora aqui, essa caçadora está praticamente completa, só não vai a luneta, né? Essa caçadora tradicional está equipada com o cano para atirar slug, ou seja, para atirar chumbos pesados, isso com precisão, tá? E com muita força. Essa arma, ela apresenta exatamente 410 metros por segundo no segundo estágio, e 300 metros por segundo no primeiro estágio, com chumbo de 1 grama, tá? Tá aqui então a caçadora tradicional, é a caçadora que vai estar sendo sorteada pelo Churros Matador e também pela CO2 Brasil. Então tá aqui a caçadora, né? Basta você acessar o site Churros Matador, fazer a sua compra de 100 reais, ou mesmo com a Sandra pelo WhatsApp, e fazer a sua compra para você concorrer a essa maravilha aqui, tá? Enquanto isso eu vou fazer teste para vocês, fazer agrupamentos e teste de velocidade, tá bom? Vamos então aqui para o segundo item. Pessoal, estamos aqui com essa case, né? É uma gun bag da Nautica, está em promoção, temos apenas 10 unidades, tá bom? 250 reais, então vai lá, não perde a oportunidade, apenas 250 reais nessa gun bag. Cabe a caçadora montada, inclusive com a luneta. Outra coisa também que está em promoção é essa meia aqui. Essa meia foi desenvolvida para a caçadora, tá? Então ela serve muito bem na caçadora. Outras meias não servem na caçadora. Então mesmo que ela tenha uma luneta grande, ela serve mesmo. Então é bom você colocar numa meia que evita até que você risque a sua arma. Está apenas 50 reais. Ou seja, com uma case dessa e uma meia dessa, você vai gastar apenas 300 reais e você vai estar protegendo o patrimônio aqui em seu muito caro mesmo. Então vale a pena aqui a meia e a gun bag. Temos apenas 10 unidades. Então vai lá, conversa com a Sandra lá e faça o seu pedido, tá bom? Pelo WhatsApp, tá bom? À vista. Pessoal, então também com uma promoção de sandbag. Ou seja, um apoio para tiro. É uma bolsa. Está aqui uma foto, tá? A 65 reais também. Tem só 10 unidades. É para acabar com o estoque mesmo. Você pode encher esse apoio de tiro. Você pode encher esse apoio de tiro com arroz, com feijão, com isopor, com esferas de isopor, aquelas bolinhas de isopor, que ela fica cheinha, bonitinha para você fazer de apoio aqui para tiro com a sua caçadora ou qualquer outra arma de PCP ou mesmo de fogo, tá? Então está lá a promoção de 65 reais. Vale a pena você ir atrás também desse sandbag. É... Temos outro produto em promoção também, que é essa bolsa aqui. Ou seja, é uma capa de cilindro. Você coloca o cilindro de 6 ou 6.8 litros aqui dentro. Você vai colocar aqui, né? Tem uma bolsa aqui. Você vai colocar o cilindro aqui. Cilindro de aço que pesa mais de 11 quilos. Você vai colocar aqui. Puxa-se aqui. Ele vai fechar. Vai ficar com a torneira para o lado de fora. Tem quatro bolsos, ó. Um bolso aqui, grande, ok? E tem dois bolsos pequenos desse lado aqui, ó. Tá? Que é para você carregar acessórios, ok? Você vai colocar acessórios. Aqui embaixo tem dois furos aqui. Você vai colocar um calo de vassoura ou vai colocar um cano de PVC, desses de água mesmo. Você vai colocar aqui. E quando você colocar, o seu cilindro vai ficar certinho no chão. Não vai jogar para lá nem para cá. E também fica muito fácil de você transportar. Isso aqui chama-se capa de cilindro, ok? Só serve nos cilindros de 6 litros de aço ou nos 6.8 de fibra de carbono. Também só tem cinco unidades. Estamos vendendo a R$75, ok? Entra em contato com a Santa pelo WhatsApp ou mesmo por telefone, ok? Pessoal, estamos com uma promoção de chumbo da Gano, tá? Da Gano, no 4,5 milímetros. Ele tem o Pro Hunter, tem o Expander, tem o Magno. O Magno é um chumbo que eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vi esse chumbo Magno aqui. Ele é muito bonitinho, ele é pontudo, mas é no calibre 4,5, ok? Ele vem em 250 unidades em cada latinha dessa e também tem o Gano Match, ok? Então tem aqui, você pode escolher qual que você deseja. Estamos vendendo apenas 10 unidades por pacote, ou seja, não vendemos menos de 10. Você pode escolher fazer um misto aí e colocar 10 latinhas numa caixa. Tá R$170, ou seja, vai ser R$17 cada latinha do chumbo da Gano, ok? Gostamos também uma outra promoção aqui do chumbo Tsunami 4,5, tá? Ele é de 10 grains, 9.79 grains, quase 0.65 gramas. Vem em 250 unidades, estamos vendendo a latinha por R$10, ok? São R$100 o pacote, tá? Se não, 10 caixinhas dessas, 10 latinhas dessas por pacote. Não vendemos menos, ok? Para ficar fácil o transporte, a gente já pesou, dá um quilo certinho e a gente despacha para você, para você não ter que ficar pagando fretes. Por exemplo, você vai comprar uma latinha, o frete é o mesmo de comprar 10 latinhas. Então, compre as 10 latinhas e a gente não vende menos, tá? Para ficar melhor assim. Então, aproveita e já faz a sua compra aí de tudo isso que você deseja. Temos também chumbo da Rifle Pointed, sabe? O Rifle Pointed aqui é um pontudo, um 5.5, né? Devemos ter aproximadamente aí umas 20 latinhas. Está saindo de R$25 a latinha com R$250, tá? Também vendemos só 10 latinhas. Então, se você for comprar, são 10 latinhas por pacote. Vai ser R$250, mais o frete, ok? O frete é por peso. Vamos falar também a respeito do pistol grip para as caçadoras modelo antigo. Que é essa daqui que tem esse tipo de guarda-mata aqui, ó. Então, nós temos 5 pistol grip desse aqui, dessa cor, ok? Temos 5 pistol grip dessa cor, está saindo a R$100, só serve em caçadoras que tem esse tipo de guarda-mata, ok? Não tem, não serve na nova, que é o caso dessa, e nem da mais. Só serve nessas antigas. Temos apenas 5 unidades, está saindo a R$100, tá? Então, não perca, uma unidade só tem esses 5. Acabou, acabou, tá? Pessoal, queria falar uma coisinha até desagradada. Para os nossos clientes, principalmente, tá? Hoje, nós não enviamos mais carabinas e nem Stirling Rifle para os estados de Amapá, Roraima, Acre. O estado do Pará é muito grande. Para cima do rio Amazonas, também a gente não despacha mais, tá? Só abaixo do rio Amazonas. Ou seja, se você mora abaixo do rio Amazonas, a gente despacha. Acima, não despachamos mais, tá bom? Tem outro estado também que a gente não está despachando, é o Rio de Janeiro. Ou seja, quem comprar carabina ou Stirling Rifle, nós não despachamos mais para esses estados por problema de frete. Além dos frete serem caros, as carabinas estão chegando, por exemplo, no estado do Amazonas, que chega lá em Manaus, que vai, por exemplo, para Roraima. Eles não aceitam transportar mais carabinas de ar comprimido por avião. E isso está gerando um grande transtorno para a gente. E nesses outros estados que eu falei para você, também está tendo esse mesmo problema. E o Rio de Janeiro, a questão é assalto, tá? Está tendo assalto. Hoje, a caixa da caçadora é uma caixa de MDF, então ela é grande e chama a atenção. E o que acontece? O pessoal também não quer entregar, está tendo problema aí com o Rio de Janeiro. Então, é o seguinte. Se você deseja comprar uma caçadora e você é desses estados, a gente não está despachando. Você pode até comprar, mas você tem que achar outro endereço para a gente entregar, porque a gente não faz mais entrega nesses estados, ok? Estão tendo problema também com algumas cidades de Minas Gerais, tá? Mas, por enquanto, a gente vai manter Minas aí entregando. Outros, esses outros estados que eu acabei de mencionar, de jeito nenhum. Tá bom? Bom, falando da forma de chumbinho, pessoal, muito obrigado para quem confia na gente, muito obrigado para quem contribui com a gente, que está participando do projeto. Atingimos a nossa meta, que era vender 50 forminhas, 50 formas, atingimos essa meta. A CO2 Brasil vai completar com mais 50, então a gente vai fazer 100 formas. Está encerrada a venda de forma de chumbinho, o tacoquinho, não estamos vendendo mais. Então, nós fizemos esse projeto, quem participou, vai ficar bem show, está sendo já desenvolvido, está demorando, eu sabia que ia demorar, inclusive falei isso no vídeo, que ia demorar, mas já está sendo desenvolvido, já está fazendo as brocas, logo em a gente começa a colocar as formas e as coquilhas do 5.5 disponível à venda aí para quem não participou do projeto e quem participou do projeto é seus primeiros a receber, ok? Então, forminha de chumbinho aí, não esquecemos não, tá? Caçadora tradicional, pessoal, está aqui, caçadora tradicional, projeto pronto, está aqui, bacana, cilindro de 450 cc, válvula de alto fluxo, para você encher com engate rápido, nova colônia aqui, novo sistema aqui de telha, alguns ainda vão receber com a telha chinesa, mas na hora que acabar a telha chinesa, vai receber essa telha aqui, supressor sobre cano e o handguard, tá? A handguard é de fabricação nossa também e vou mostrar aqui também para vocês o ajuste de mola, tá? Como que funciona, ó, tira-se o supressor e o handguard sai junto, ficou muito bacana, essa caçadora tradicional ficou top pra caramba, está dando muita energia, né? Para vocês verem aqui, tirei aqui, ó, desmontei muito fácil, não tem dificuldade alguma, o handguard eu não apertei, é um parafuso que tem aqui, você aperta aqui, tá? E aqui, como eu falei para vocês, o ajuste na mola aqui fica aqui, ó. Então, você pode ajustar aqui para mais pressão na mola do martelo ou menos pressão na mola do martelo. Se você não quiser usar o handguard e deixar ele só com o supressor sobre cano, não tem problema, você vem aqui e tira o handguard como eu tirei, ok? E deixa ela nessa configuração aqui, que também fica muito bonita, né? Ó. Então, você pode utilizar ela dessa maneira aqui, sem o handguard, e você pode colocar o handguard aqui, projetado, desenvolvido para a gente, que funciona como um segundo trilho aqui, em cima aqui do supressor, né? Ficou bem bacana, vou fazer vídeos mais detalhados, e vocês virem que ela ficou bem bacana mesmo, ficou bem compacta, e o cano é de 24 polegadas, olha que bonita que ela ficou, né? Olha que bonita, mesmo sem o handguard, ela ficou muito bonita. Olha só que maravilha que ficou, ok? Né? Então, essa aqui é a tradicional, ok? Pessoal, está aqui o Stealing Riff, tá? Está sendo vendido, hoje é o nosso carro-chefe, é o Stealing Riff, as mercadorias mais vendidas que a gente tem hoje, é o Stealing Riff, ganha da caçadora em vendas, tá? Está aqui o projeto, está aqui desenvolvido, está pronto, estamos vendendo, está vendendo bastante, graças a Deus e muito obrigado. Tivemos problemas com o nosso gatilho nacional, foi errada a curação aqui, tivemos que recolher alguns gatilhos, estamos trabalhando com gatilho chinês por enquanto, até a gente resolver o problema do nosso gatilho, que ficou um pouquinho folgado, tá? Então, quem recebeu com gatilho nacional, nós já fizemos a troca, e foi enviado o gatilho chinês, até a gente resolver esse problema do nosso gatilho nacional, que eu acho que mais uns 15 dias a gente já resolve esse problema. Então, vocês devem estar recebendo, quem comprou depois está recebendo já com gatilho chinês, que funciona normalmente, funciona tranquilamente, mas nos nossos ainda vai demorar uns 15 a 30 dias para ficar pronto novamente, para a gente corrigir essa falha, tá? Está aqui, vou mostrar para vocês como instala o sistema de pesca, que ficou bem bacana, até um sistema de pesca bem baratinho, vocês vão gostar aí, está aqui o Stealing Riff aqui, tá? Hoje, uma das coisas que mais vende na CO2 do Brasil é o Stealing Riff, por incrível que pareça, está tendo uma aceitação muito bacana o Stealing Riff, ok? E agora, pessoal, vamos falar a respeito dessa máquina aqui, ó. Olha que coisa bacana, tá? Ela está com o cano de 12 polegadas aqui, o cano de 12 polegadas, aqui eu coloquei uma capinha para proteger o trilho aqui, tem um trilho de 11, esse aqui é um cilindro nacional, que talvez a gente volte a trabalhar com um cilindro nacional para quem quer uma arma mais leve, né? Mas você pode colocar, você tira aqui, você pode colocar o cilindro chinês de 450cc, então é bem provável que a gente volte a comercializar o cilindro nacional dessa maneira aqui, é claro que não vai ser com essa coronha, a gente vai ter que desenvolver uma coronha mais simples para ela, tá? Mas ela ficou muito compacta, ficou muito bacana e muito leve essa arma. Estamos já testando ela e logo a gente vai começar a mostrar. Isso aqui é protótipo, não temos ainda nenhuma à venda, as que estão sendo vendidas são por encomenda, tá? Vendemos bastante já por encomenda, provavelmente em setembro eu esteja entregando ela, tá? Então é essa caçadora a mais, olha que coisa bonita que ela ficou, tá? Olha aqui. Vou fazer outros vídeos, tanto da tradicional quanto da caçadora a mais, mas ficou muito bacana essa caçadora a mais, ficou show mesmo, tá? E aqui pessoal, ela não tira a pistola, tá? Olha só, tira-se aqui, né, posso usar um cano menor e ela é um sistema antigo ainda, só que eu fiz um upgrade para vocês, olha só. Ó, primeiro estágio e segundo estágio. Fizemos upgrade nela, então todas as caçadoras antigas também agora vão ter um upgrade aí para colocar o sistema de dois estágios, tá bom? É um martelo, só vamos dar um martelo, fica show de bola, dá para você usar tranquilamente aqui, ó, tem espaço para você colocar o dedo e, ó, tá aqui a pistola, mas serve em todas as outras, tá? Basta trocar o martelo, tá? Hoje não precisa mais trocar, antes precisava trocar o briche, agora não precisa trocar o briche mais, troca-se só o martelo. É claro que não tem a mesma força que a caçadora a mais ou que a caçadora tradicional, porque o primeiro segundo estágio é mais pertinho um pouquinho, né? Dá um mais ou menos 8 milímetros, mas funciona tanto no primeiro segundo estágio e está aqui a pistola, ficou bem bacana, eu gostei demais dela e lembrando que a hora que a gente terminar o sorteio da caçadora tradicional, a gente vai fazer uma rifa bem rapidinha de 10 ou 20 números para concorrer a essa pistola aqui, tá? Já com o cilindro pequeno e também já com o martelo estágio. Essa daqui tirando a luneta, tá? A luneta eu só coloquei para ficar bonitinha, já vai com dois canos, canos de 10 polegadas e 14 polegadas, você pode escolher no 4,5 ou no 5,5, que eu tenho aqui, né? Sou eu que eu vou despachar. Então tá aqui, ó. A gente vai fazer logo que acabar essa daqui, a gente vai fazer no mesmo dia, logo que acabar o sorteio da caçadora tradicional, no mesmo dia a gente vai fazer dessa pistola aqui. vai ser para o pessoal que geralmente chega por último, tem um pessoal que chega por último. Então a gente vai fazer uma pequena rifa rapidão de 10 ou 20 números, tá? Depende da quantidade de pessoas interessadas. E a gente vai rifar aqui também a caçadora pistola aqui. Você pode escolher que eu tenho um sininho grande e tem vários canos aqui. Você pode depois pedir. Pode ser tanto 4,5 quanto 5,5 e só tem limitação no comprimento. Ou é 10 polegadas, ou é 14 polegadas. Olha o bonitinho que ficou ela, ela é muito leve, tá bom? Olha só aqui a pistola que a gente vai sortear logo após a tradicional, tá? Lembrando que para você concorrer à caçadora tradicional, você precisa comprar R$100,00 de chumbo, ok? No mesmo dia que eu acabar o sorteio da tradicional, a gente vai fazer uma rifa dessa daqui, uma rifa de 10 a 20 números, dependendo da quantidade de pessoas interessadas. Cada rifa dessa vai ser R$100,00 para ser rápido, tá? Espero que as pessoas sejam bem rapidinho para entrar nessa rifa aí para a gente fazer bem rapidinho da pistola, tá bom? Vale a pena aí 10 números aí ou 21, dependendo da quantidade de pessoas que se interessar na rifa dela. A gente faz rapidão e vai ficar show de bola. Pessoal, estava com saudade de vocês. Eu ando meio cansado, meio estressado de uma mente que é muita coisa para mim fazer, acompanhar. peço desculpas mesmo, peço desculpas no fundo do coração, mas é isso aí. Estamos aqui juntos de novo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço no coração e até a próxima. Música 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 Música